Estamos de volta com você bonita, que bom que você não trocou de canal, eu fico muito feliz porque eu tava aqui esperando por vocês. Agora é aquele momento da gente aprender a fazer sucoterapia, você fala, mas que raios que é isso? Como que eu vou aprender? Como que eu vou combinar verdura com frutas? A gente vai ensinar tudo, fiquem tranquilos. Quem vai ensinar pra gente é a Silvana Martins, que é terapeuta. Tudo bem? Seja bem-vinda, você é bonita. É demais a gente saber que dá pra fazer essa combinação, apesar da gente saber que cada verdura tem lá os seus nutrientes e também as frutas. Quando a gente combina aleatoriamente, não estraga o nutriente do outro efeito que nada, potencializa, não é isso? Potencializa, é isso mesmo. A gente nesse dia a dia, corrido que nós temos, não dá tempo de colocar todos os nutrientes que a gente precisa nas alimentações. Então é uma maneira prática de você suprir toda essa necessidade através dos sucos pela manhã, à tarde, aí você faz como você quiser. Pra criança que é uma máxima, até porque a criança detesta verdinho, amarelinho no prato, então o suco substitui bem. A gente dá uma embutida. Ele fala, o suquinho é gostoso, filho, pode tomar. Ótimo, então primeiro a gente vai aprender a eliminar toxinas. O que vocês vão precisar? De um punhado de salsinha, um punhado de salsinha, depois uma fatia de abacate, uma fatia de abacate. Aqui a gente vai substituir com um punhado de salsinha, nós vamos substituir aqui por uma fatia de abacate. Aqui vai muito bem. Uma rodela de gengibre também vai. Aqui uma rodelinha, vai o gengibre. Depois, três folhas de hortelã, três folhas de hortelã e um copo de água. Aí você pega o liquidificador e coa, depois que você colocar tudo. É, geralmente é interessante não adoçar. É, eu ia perguntar isso pra vocês. Com adoçante, açúcar mascavo ou não? Não, então, é assim, se a pessoa não toma, acho que não vai conseguir tomar sem adoçar, então ela pode começar colocando um pouquinho e depois ela vai tirando aos poucos, né? E até ficar justamente com o sabor do suco. Silvana, até pras crianças, né? Que não gostam muito de colocar um pouquinho ali pra dar um docinho. Não, até pra poder, é, até pra ela poder tomar, né? Ficar gostosinho e tudo mais. Quem gosta também de adoçar com a própria fruta, pode adicionar a maçã. A maçã dá um sabor gostoso e também adoça. Nossa, fica muito bom, fica muito bom. O suco com abacaxi e hortelã já é uma maravilha. Quem virar com essa outra misturinha que você fez. Até porque o hortelã e o abacaxi acaba tirando o gosto das verduras e ele fica muito foda. Vamos botar pra rodar? Então pode subir o suco. É bem rapidinho, né? É bem rapidinho. Esse suco que a gente fez pra eliminar toxinas, me fala os benefícios dele. Bom, além de ele limpar todo o seu organismo, ele também acelera o metabolismo. E pra que você tenha um dia mais disposto, pra que ele possa prevenir contra doenças e também repor a sua vitalidade, a sua energia, é muito bacana. Olha que coisa boa! Então assim, se você tem problema de intestino, preso, essas coisas, é legal você tomar justamente com, sem coar. Agora se não, você não gosta, não se sente bem tomando, né? Com os resíduos na boca, então pode coar e depois tomar. Pode tomar gelado. Quanto antes tomar, melhor, né? É indicado que ele seja tomado fresco. É. Posso tomar agora? Ah, deixa! Eu tenho um trauma de liquidificador, eu vou deixar você tirar. É uma experiência vasta que eu tenho na casa. Ah, mas não tem problema nenhum, coando, não vai... As fibras só vai ajudar no processamento, é. Vamos ver aqui. O cheiro tá bom. Nossa, que delícia! Não tá entendendo. Quantas vezes ao dia eu tenho que tomar? Então, você pode tomar pela manhã. Isso, só pra represar. E você pode tomar antes das refeições. Antes das refeições. Esses sucos, né, que ele acelera o metabolismo, geralmente as pessoas tomam pra até passar por um processo de emagrecimento natural. Olha! A gente adora emagrecer. Várias estrelas aí estavam tomando esses sucos verdes, justamente pra poder repor as energias, mas não precisa substituir a alimentação. Ai, ótimo! O processo que ele causa no seu próprio organismo, ele vai fazendo com que você gaste mais energia. Mas, às vezes, até o que eu tava falando no começo do programa, às vezes a gente não tem tempo pra se alimentar adequadamente. Se tiver um tempo pra bater um suco rápido ali, tudo bem, mas depois você tem que se alimentar. Só pra consertar o que eu falei no começo. Tem que se alimentar. Pra vocês entenderem, a gente tá fazendo um sucoterapia, a gente deu uma filosofada aqui, mas é que é bom, às vezes, a gente filosofar, falar da vida, saúde, que é muito bom. E o Você Bonita é a cara da saúde, não tem como não dizer. Nós fizemos primeiro um suco pra eliminar as toxinas, delicioso. Ficou muito bom, daqui a pouquinho vai estar no site do Você Bonita. E agora a gente vai fazer um suco pra TPM. A famosa, né? A famosa TPM. Mas o que que acontece? A gente tava falando ontem, a gente vira outra pessoa. É impressionante. E a maioria das mulheres reclamam justamente desse período da TPM, né? Eu tenho até clientes que falam que tem TPM, TDM, porque durante e depois... Tem tudo. Porque fica extremamente irritada, parece que não é a mesma pessoa, né? Então, através do suco, lógico que a gente pode alternar esses sucos, até pra não ficar uma coisa injetiva. É legal esse de TPM, você tomar 5 antes do seu período menstrual, justamente pra você ir se preparando pra esse período. É pra que você fique mais tranquilo. Pra continuar você mesmo. Exatamente. E não tirar, não sair da estriveira. Então tá certo, eu vou passar pra vocês os ingredientes. Suco pra TPM. O que que vocês vão precisar? De uma maçã sem casca. Então vamos lá. Uma maçã sem casca. Ela vai colocar aqui depois. Três folhas de erva cidreira fresquinha, bem fresquinha. Três folhas de erva cidreira fresquinha. E como eu já falei, se perder alguma informação, já já vai tá no site do Você Bonita. Aí, três folhas de hortelã também não podem faltar. Ah, sim, pra dar um saborzinho. Pra dar um mais gostoso, né? Dá um ar de... Aquela refrescinha. Isso, frescura. Agora, pra calor é legal, né? Ah, é gostoso. Verãozão aí. E um copo de água. E o mesmo processo. Pega, coloca tudo no liquidificador. O ideal, dois copos por dia, como você mesma tinha falado. Isso. E cinco dias antes do período menstrual que a gente vira. Nossa, a gente fica endiabrada mesmo. Aí, coloca um copo de água. E esse suco, como você falou, só recapitulando, a gente tem que tomar ele fresquinho. Fresquinho. Então, fez no dia, toma no dia. Não posso guardar e deixar pra amanhã porque você não perde? Não é aconselhado. Perde, perde todas as... Os nutrientes que estão ali, você acaba perdendo, né? Que é o que acontece até nos industrializados. Então, o importante é que você obtenha verduras e frutas frescas e faça o suco e também tome ele fresquinho. Tá bom. Fechou. Vamos lá. Pode subir o sol. Vamos lá. Boa aqui, meu negócio. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vou botar um pouquinho aqui. Já tá prontinho. É rapidinho, dá pra você tomar em jejum, se for melhor ainda, né? Pra que você tenha um dia bem gostoso, com bastante energia. Vou mostrar a consistência dele pra vocês. Assim, o aspecto é parecido com o anterior que a gente tinha feito, né? Por conta do hortelã, que a gente colocou e tudo mais. Agora eu quero ver se tá gostoso. Vamos ver. Agora que massa. Hum! Nossa, é gostoso. Bom, né? Gengibrinho ali. Perfeito. É bom. Muito gostoso. Pra quem não gosta de gengibre, essas coisas também você pode alternar, né? Você pode ir tocando as frutas, os legumes ali. Nossa, que gostoso. Que delícia. Então nós fizemos pra eliminar toxina, TPM. E agora, que é daqui a pouquinho, suco verde pra acelerar o metabolismo. Porque às vezes as pessoas ficam mais lentas. Sem energia. Sem energia. Acumula muito líquido. Tá dormindo demais. Então esse suco vai ser ótimo pra dar um up. Então como a gente prometeu pra vocês, a gente vai fazer agora o suco verde pra acelerar o metabolismo. Isso é que é legal. Vou passar pra vocês aqui os ingredientes. Vai uma folha e meia de couve. É isso? É, aqui a gente vai colocar já. Ela pretiradinha. Já vai colocando. Aí já vou passando os ingredientes. Ok. Você pode colocar com calma. Uma rodela fina de abacaxi e vem o abacaxi de novo. Vem o abacaxi. Seis folhas de hortelã. É uma combinação perfeita o abacaxi com o abacaxi. Nossa, é tão refrescante. 200 ml de água e só. Só isso mesmo. Fechou. E assim a gente se preocupa tanto com a estética, com a parte externa e não se preocupa com a qualidade de vida, com a saúde e com a prevenção principalmente. Para que você não contraia doenças, não fique enfraquecida. Então os sucos ajudam muito nesse processo. Aí ela vai colocar um copo aqui. E o que é interessante é que ele ajuda muito na pele, no cabelo, nas olheiras. Ah, isso que é bom. É muito bacana. Você não tinha me contado esse segredinho. A gente falou só acelerar o metabolismo. Tem vários, vários sucos, né? Tem muitos. Que você pode fazer. Até depois a gente dá umas dicas de como combinar tudo para não errar. Então pode subir o som, agora sim. Vamos lá. Ai, que maravilha. Não precisa aguentar a paureira do dia a dia, né? É maravilha. É um suquinho. Ai, olha que verde, que lindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A consistência, o verdinho por conta do hortelã. Esse mais verde do que o anterior. Agora eu vou provar, tia, tia. Vamos ver se está bom. Delicioso também. Nossa, não tem como enjoar. Porque é sutil. É. O sabor não é aquela coisa. Ai, eu vou ter que tomar aqui. E por isso que é legal também você não guardar. Porque ele não absorve o sabor, por exemplo, das verduras. Uma couve, por exemplo. A gente fala, ah, não vou tomar couve. A couve nem tem gosto na hora que você toma. Se você tomar rapidinho. Menina, eu adorei. Todas as dicas foram sensacionais. Obrigada mesmo, de coração. É que eu agradeço. É bom que a gente precisa desses suquinhos milagrosos, né? Praticamente. Deixa eu passar seu contato aqui, que é www.cabanaarcana.com.br. Telefone é 011-5021-7811. 521-7811. Silvana, demais. Com certeza. E tem outras dicas de combinação também, que às vezes a gente não combina certo. Aí fica um gosto um pouco duvidoso, aí você acaba não entendendo. Aí a prática, né? Você também entrando no site, tem algumas receitinhas, tem algumas dicas lá. Ótimo. E também pra quem busca terapia, também é uma ótima alternativa. Ah, que ótimo. Obrigada pela sua participação.